Música Tudo bem, meu querido internauta? Eu não pude disponibilizar a lição para você ontem, eu tive alguns imprevistos na sexta-feira e peço que você me desculpe por isso. Mas hoje vamos disponibilizar para você a lição que será estudada ao longo da semana, que é a lição 3, intitulada por todas as gerações e que tem a ver, que faz parte do guia de estudos da lição da escola sabatina. Como eu sempre destaco, não é o mesmo tema, mas esse guia de estudos é muito parecido, na verdade no propósito, na estrutura, com o guia de estudos que os irmãos têm, os irmãos evangélicos na escola dominical. E os irmãos católicos, eu fui informado há pouco tempo, eles também têm algo pronto para ler, acompanhar a missa, e também têm grupos de estudo, que seriam pequenos grupos. Então, esse é um guia de estudos que não é igual, obviamente, mas é similar aos materiais usados por esses irmãos, católicos e evangélicos. E do que que fala a lição número 3? Ela fala do pacto da aliança que Deus fez com Noé, a chamada aliança noética. Você lembra que na primeira aula, se você não assistiu, é importante que você assista, a primeira e a segunda aula, elas dão a base para você entender o conceito de aliança, como apresentado na Bíblia. Então, assista a essas aulas, ou pelo menos uma delas. Nós aprendemos que o plano de salvação é o mesmo, e que as alianças ao longo da história humana são desdobramentos do mesmo plano de salvação. São formas diferentes, são sistemas pedagógicos diferentes, para ensinar a mesma coisa, salvação pela graça. E nós vamos ver na aliança noética, ou seja, na aliança que Deus fez com Noé, exatamente esses elementos. A graça, a misericórdia de Deus, a iniciativa dele em salvar o ser humano. E veremos que a aliança feita com Noé, não foi com base nas obras de Noé. Mas nós vamos aprender uma outra coisa, que a graça sempre esteve disponível também no Antigo Testamento, e que esta graça leva a uma vida de obediência. Infelizmente, não podemos obedecer a Deus perfeitamente, por causa dessa natureza corrupta. Mas no processo de santificação, nós iremos melhorando cada vez mais. Então, na aliança de Deus com Noé, você vai aprender coisas espetaculares sobre a relação entre graça, entre fé e obras. Mas para nós começarmos, temos que avaliar o contexto em que Deus chama Noé para fazer uma aliança, um acordo com ele. E o contexto foi um mundo extremamente corrompido pelo pecado. Vamos ler aqui Gênesis, capítulo 6, versos 5 e 11. Você pode depois ler Gênesis do capítulo 3, passando pelo 4, pelo 5, até chegar ao 6. E você vai concluir o seguinte, que o pecado progrediu assustadoramente, multiplicou-se assustadoramente, assim como bactérias se multiplicam com muita rapidez. Então, se você ler, repito, de Gênesis 3 a Gênesis 6, você vê uma progressão, mostrando que o pecado e as consequências se tornam cada vez piores. E Gênesis 6, versos 5 e 11, mostra o ápice, que leva a Deus a tomar a atitude drástica de destruir o mundo e recomeçá-lo novamente, através da família de Noé. Então, veja como estava o mundo naquela circunstância. Gênesis 6, versos 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Ou seja, todos os planos que os seres humanos faziam eram para o mal. Então, você percebe? É a mesma coisa que dissermos que 24 horas do dia eles passavam planejando, maquinando e executando o mal. E no verso 11 mostra que esta corrupção atingiu tanto a natureza humana quanto o reino animal. Diz assim, A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Verso 12. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente, até mesmo os animais, obviamente, havia corrompido o seu caminho na terra. Então, este é o contexto no qual Deus chama a Noé. É um contexto de basta. Não dá mais. Alguma atitude Deus teve que tomar. E a atitude foi realmente, Deus tomou a decisão de destruir o ser humano por meio do dilúvio, bem como os animais, porque toda a vida havia se corrompido. E é neste contexto que Deus faz uma aliança, um acordo com o Noé. Talvez você tenha lido, ou você venha a ler, que Deus, no verso 6 de Gênesis 6, depois que ele vê que a maldade do homem se multiplica na terra, você pode ter lido que Deus se arrependeu de ter feito o homem. E isso parece contradizer números 23 e 19, por exemplo, que diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O detalhe é que a palavra arrependimento, no hebraico, ela tem mais de um significado. E quando ela é usada em relação a Deus, ela não tem o mesmo significado em relação aos seres humanos. Eu não vou dar para você os outros significados, podemos fazer isso em outro contexto, mas eu quero mostrar para você como que a King James atualizada traduz esse texto. Ao invés de dizer que Deus se arrependeu de ter feito o homem, olha o que diz Gênesis 6, 6 na tradução King James atualizada. Então o Senhor entristeceu-se muito por haver criado os seres humanos sobre a terra e esse sentimento feriu profundamente o seu coração. Então você vê como muda o sentido? Aqui eles expressaram melhor o que o hebraico quer dizer. O arrepentimento de Deus é uma tristeza muito profunda e que fere o coração dele por ele ter que destruir tudo aquilo que ele havia criado. Então esse detalhe eu queria que você tivesse em conta ao estudar esse contexto. E é nesse contexto que Deus faz um acordo com o Noé. Veja o que diz aqui, primeiramente, em Gênesis 6, verso 7, Deus já havia dito que faria desaparecer da terra todo homem, todo animal que ele havia criado. E o verso 8 tem algo de espetacular. Porém, ou seja, apesar de toda aquela geração perversa e maligna, Noé achou graça diante de Deus. Você percebe aqui uma coisa? A Bíblia não diz que Noé foi bem visto por Deus simplesmente por suas obras. Noé primeiro achou graça diante de Deus. E o que a palavra graça significa? Na grande maioria das vezes, graça significa um favor misericordioso, ou seja, um favor que a pessoa não merece. Então quando a Bíblia diz que nós somos salvos pela graça, nós somos salvos porque Deus nos ama mesmo sem nós merecermos. Então a graça é um favor imerecido, um favor que nós não merecemos. E diz que Noé achou graça. Então tira da sua mente essa ideia de que no Antigo Testamento a salvação é pela lei, porque isso não existe. As alianças, como nós estudaremos ao longo do trimestre, são desdobramentos do mesmo plano de salvação que sempre foi e sempre será pela graça. Então Noé achou graça diante de Deus. Agora, como resultado dele ter achado esta graça, óbvio, ele tinha uma vida transformada. Por ele ter aceito a graça de Deus na sua vida, o que diz aqui o verso 9, por exemplo. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Ou seja, por Noé ter um relacionamento íntimo e salvívico com Deus, ele achou graça diante de Deus, obviamente. E como consequência dessa relação, Noé era um homem justo, ou seja, ele praticava a justiça. Por que que faz questão a Bíblia de dizer isso? É pra dizer que Noé era o contrário do que as gerações eram no passado. Então Noé praticava a justiça, eles eram totalmente injustos. Noé era íntegro, eles não tinham nada de integridade de caráter. E diz que Noé andava com Deus, eles não queriam saber de Deus. E este povo chegou num limite, assim, num ápice de maldade tão grande que Ellen White faz um comentário muito interessante sobre este povo antediluviano nas páginas 90 a 92 do Patriarcas e Profetas, este livro aqui. E eu vou ler pra você o que está na página 92 pra você ter uma ideia. Mas depois da queda, os homens preferiram seguir os seus próprios desejos pecaminosos e como resultado, o crime e a miséria aumentaram rapidamente. Presta atenção nisso aqui agora. Nem a relação do casamento, nem os direitos de propriedade eram respeitados. E ela diz que chega o momento em que vieram a considerar a vida humana com espantosa indiferença. Então veja a diferença entre Noé, que achou graça diante de Deus e que permitiu que essa graça o tornasse uma pessoa melhor, a diferença entre Noé e os seus contemporâneos. Por causa disso, obviamente, Deus faz uma aliança com Noé. A chamada aliança noética. Deus já tinha feito uma aliança com Adão, nós já vimos na primeira aula do trimestre. Mas a lição não foi nesse aspecto, foi nesse aspecto, começou aqui pela aliança com Noé. E entendendo, querido internauta, a forma, a estrutura da aliança de Deus com Noé, nós podemos entender totalmente o plano de salvação, a doutrina das alianças e a relação entre graça e lei. E você vê que não há incompatibilidade entre uma coisa ou outra se a lei não for colocada como meio de salvação. Então preste atenção aqui nesse trecho. Vamos ler Gênesis 6, verso 18. Nós já vimos no versículo 9, que Noé, na verdade no versículo 8, que Noé achou graça diante de Deus. E aí o versículo 18 de Gênesis 6, Deus estabelece uma aliança, um acordo com ele. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. E qual será esta aliança? Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres e teus filhos. Então, depois ele fala que era para ele levar animais, e ele dá até as instruções de quais animais, os tipos de animais que deveriam ser levados e também a quantidade. Agora veja, o fundamento da aliança que Deus fez com Noé, e obviamente com a humanidade, foi a sua graça. Veja, Deus não fala aqui nesse texto, ele não usa a expressão a nossa aliança. Então isso já mostra uma coisa importantíssima, que a iniciativa de fazer um acordo salvífico com Noé e com a humanidade é totalmente de Deus. A aliança, o acordo é de Deus, não é nosso. Por isso que 1 João 4, 19 diz, né? Ele nos amou primeiro. Então a iniciativa da salvação é sempre de Deus. Então ele usa a expressão minha aliança, ele não usa a nossa aliança. Não há aqui, diríamos assim, algo que Noé tivesse de fazer para que ele fosse salvo, a não ser achar graça diante de Deus e diante dos homens. Melhor, diante de Deus. Agora, aqui nós precisamos entender que o único benefício, na verdade, que Deus teria com esta aliança, é ver que a humanidade voltaria a multiplicar-se e que ele poderia ter muitos outros filhos para passarem a eternidade com ele. Tanto 15 a 53, 11, falando do Messias, Jesus disse que quando ele olhar para tudo o que ele fez, ele vai ficar satisfeito com as obras das suas mãos, com o seu sacrifício. Então, unicamente por amor, Deus fez isso. E nesta aliança que Deus fez com Noé, neste acordo, Deus fez um acordo de que se ele permanecesse, obviamente, fiel a Deus, Deus fez um acordo seguinte, que ele deveria construir uma arca. E construindo esta arca, Deus estaria dando mais uma oportunidade para o mundo antidiluviano e, ao construir esta arca, Noé aproveitaria para falar de um dilúvio. Não é por acaso que o apóstolo Pedro, em 2 Pedro 2, verso 5, diz que Noé era o pregador da justiça. Porque enquanto construía a arca por aproximadamente 120 anos, a construção da arca em si já era um testemunho. Mas quando alguém vinha conversar com ele ou zombar, obviamente, ele falava de que água cairia. E os seres humanos não acreditavam nisso, porque naquela época ainda não chovia. De acordo com Gênesis, nos primeiros capítulos, capítulo 2, depois, uma neblina subia da terra, com o contato do sol evaporavam-se as águas. Essa neblina subia, caía e já era o suficiente para regar a terra. Só que as condições climáticas, obviamente, após o dilúvio mudariam. E por isso que eles não acreditavam. Imagine, cair água do céu. Agora, isso aqui deve ser uma... deve chamar a atenção de nossos amigos céticos, né? Que não creem na volta de Jesus ou na destruição final do mundo. Um dia, para os antediluvianos, foi um absurdo cair água do céu. Mas 2 Pedro 3, 10 a 13, promete que um dia vai cair fogo do céu quando Cristo voltar. Então, não seja como o antediluviano, pensando o seguinte. Bom, a ciência nunca aprovou. Eles poderiam argumentar assim, não é? O nosso conhecimento experimental nunca caiu água do céu. Então, é impossível existir um dilúvio. Você pode pensar a mesma coisa. Não, cientificamente, não é possível cair fogo do céu e destruir as coisas. Mas, se foi possível Deus fazer isso nos dias do dilúvio, pode ter certeza que ele vai fazer na volta de Cristo. Tanto que em Mateus 24, Cristo compara a sua volta ao dilúvio. Então, isso aí é bom você atentar para este fato. Vamos ler agora Gênesis 9, versos 12 e 13. Para vermos algo mais desta aliança, esse pacto de salvação que Deus fez com Noé. Versos 11 e 12. Depois que eles saíram da arca, depois que passou o dilúvio, todos foram destruídos, estabeleço a minha aliança convosco. Não será mais destruída toda a carne por causa do dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus, este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. Porém, nas nuvens o meu arco. Será por sinal da aliança entre mim e a terra. Verso 14. Sucederá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vós, e todos os seres viventes de toda a carne, e as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens, veloei, e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes, de toda a carne que há sobre a terra. Deus fez uso, obviamente, as condições climáticas mudaram. Então, a partir do surgimento da chuva, com a refração dos aios solares, passaria a existir o arco-íris. E Deus se utilizou deste fenômeno natural para, entre aspas, se lembrar da aliança que ele fez com Noé, e com os seres humanos e com os animais, de que não mais destruiria o mundo por um dilúvio. Agora, por que existe essa expressão de que Deus fala, para eu me lembrar? Na verdade, isso é um antropomorfismo. O que é isso? É atribuir uma característica humana a Deus. Porque Deus não se esquece. Deus é eterno. A memória de Deus não tem falhas. Então, esta é uma forma de Deus dizer o seguinte. Na verdade, é uma forma de Deus tranquilizar a humanidade. Por quê? Com a mudança climática, a partir daquele momento, o que iria acontecer? Iriam cair chuvas frequentes. Se os seres humanos não tivessem de Deus uma garantia de que o mundo não seria mais destruído por um dilúvio, cada vez que eles vissem água, eles iriam ficar aterrorizados, achando que iam morrer. Até mesmo não é a sua família. Então, Deus usa do arco-íris, na verdade, para lembrar a eles de que ele nunca mais destruiria a terra através de um dilúvio. Mas, através do arco-íris, Deus mostra duas coisas. Deus mostra que ele é justiça, porque ele destruiu o mundo antediluviano. Mas, mostra também que Deus é amor. Porque ele salvou um restante, um remanescente, uma parcela de pessoas para repovoar a terra. E, para nós finalizarmos, vamos entrar nesse conceito de remanescente. Você sabe que, dentre toda aquela geração de pessoas, Noé, sua esposa, seus filhos e suas noras foram um remanescente, foram um restante. E o que nós podemos aprender sobre isso? E o que nós vamos aprender nesta parte de quinta-feira? Da nossa lição. E com esta, nós encerraremos a lição da semana. Quatro coisas ficam visíveis nesse estudo. Salta os nossos olhos quando estudamos. Olha o que diz primeiro Gênesis 7, 23. Grave na sua mente essa palavra remanescente, que quer dizer restante, resto, o que sobrou. Gênesis 7, versículo 23, diz assim. Aqui, pela primeira vez, nós encontramos na Bíblia um conceito que é repetido algumas vezes, viu? O conceito de remanescente. Se você estudar a Bíblia, você vai ver uma coisa interessante, que em todo o período da história, Deus teve um grupo menor, um remanescente, fiel a ele em relação a um grupo maior. Então, por exemplo, certa vez Deus falou, se eu não me engano, para Elias, que haviam ainda sete mil pessoas que não haviam dobrado os seus joelhos a Baal. Havia um remanescente no povo de Israel. Então, Deus sempre, nos dias de Ezequiel também, até acho que foi nos dias de Ezequiel que aconteceu isso, havia também um remanescente que não havia dobrado os joelhos a Baal. Elias, quando enfrentou os quatrocentos profetas de Baal, ele tinha alguns que acreditavam nele. Então, ao longo da história, sempre um remanescente, um restante aceita a aliança com Deus. Então, o que nós podemos concluir desse estudo? Primeiro, a aliança ou o acordo, o pacto de salvação, sempre é iniciado por Deus. Nunca pelo ser humano. Por isso, que esse pacto é feito com base na misericórdia divina, na sua graça, e não com base nas nossas obras. Porque é uma iniciativa divina sempre. Agora, nós percebemos uma outra coisa. Infelizmente, um remanescente, na maioria das vezes é que aceita a aliança. A grande maioria, infelizmente, rejeita. Isso vai acontecer de novo no fim dos tempos. Se você ler Apocalipse 12, 17, a Bíblia fala de um remanescente que vai permanecer fiel a Deus quando os poderes representados pelas duas bestas de Apocalipse 13 se unirem e boicotarem economicamente os filhos de Deus, proibindo-os de comprarem e de venderem. E Apocalipse 12, 17, diz assim, Irou-se o dragão, que é Satanás, contra a mulher, que nesse contexto é a igreja, e foi pelejar com os restantes, que é o mesmo que remanescente, da sua descendência. E quais são esses? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, ou a fé em Jesus, como dizem outras traduções. Então, nos últimos tempos, haverá também um remanescente. Assim como Noé e sua família foram remanescente, uma minoria, no meio de uma maioria, pouco antes da volta de Cristo vai existir uma minoria, fiel a Deus, em meio a uma grande maioria. E o que vai distingui-los será o comportamento, a vida de obediência. Porque Apocalipse 14, 12 diz, aqui está a perseverança dos santos, que vão perseverar e não aceitar o sinal do poder representado pela besta. Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. O que isso mostra? Que o remanescente, no fim dos tempos, terá um equilíbrio, uma compreensão equilibrada entre fé e obras. Ele não vai colocar a lei como meio de salvação, porque isso é impossível. Sempre que inicia a salvação é Deus, então é por sua graça. Mas o resultado de um coração transformado é fazer a vontade de Deus. E você quer uma prova clara disso? O que aconteceria se Noé apenas acreditasse no dilúvio, mas não construísse a arca? Você perderia? Por quê? O que diz Tiago 2, 26? A fé sem obras é morta. Então, quando Noé obedece e constrói a arca, ele demonstra que a fé que ele tinha em Deus era verdadeira. E repito, ele não foi salvo com base em suas obras. Ele foi salvo porque achou graça diante de Deus. Mas o resultado de achar graça diante de Deus é agir como ele pede. Se Noé não constrói a arca, ele ia ser destruído com os demais. Então, a mesma coisa você vai ver em todas as alianças da Bíblia. Iniciativa de Deus, graça de Deus, mas o resultado é obedecer ao Senhor. não uma obediência legalista, mas uma obediência que é fruto da santificação que é efetuada pelo Espírito Santo no coração do crente. Muito obrigado por você ter estudado comigo esta lição. Lembre-se que este conceito, de que Noé foi aceito pela graça e que a graça levou a fazer algo, a construir a arca, senão ele se perderia, este conceito que relaciona graça e obras vai aparecer em todas as demais alianças. Então, isto é muito importante você ter em mente para que você possa entender a lição que estudaremos ao longo do trimestre. Que Papai do Céu abençoe a você, que você ache graça diante de Deus e que esta graça, de acordo com 2 Coríntios 5,17, torne a você e a mim novas criaturas. Um abração e até uma próxima.